Tô Paulo Branco, eu sou especialista em proctologia, pelinha perianal, que é uma pelinha constrangedora, o paciente é gay, pratica mais o passivo e ele se sente profundamente incomodado, é constrangedor pelo aspecto da estética anual, de vaporizar essa pelinha com anestesia local e sem internação. Entra no meu canal de vídeos, proctologista do Tô Paulo Branco, e atenção, hein, o canal do vídeo, pra você gay, proctologista para o gay, no YouTube, tá bom? Um abraço. Tô Paulo Branco, médico, especialista em proctologia, paciente gay, não consegue manter a vida sexual passiva, pela uma fissura anal, agora já crônica, sabe por quê? Os médicos passaram uma temporada tratando com pomadas que não resolvem. Então, eu vou baixar a pressão do músculo, premissa, vai evacuar bem, depois, vida sexual liberada, tá bom? Um abraço. Entra no meu canal de vídeo, proctologista do Tô Paulo Branco. Tô Paulo Branco, médico proctologista, olha só, paciente gay, tomou PrEP, verruga de HPV e uma fissura anal. Proctologista com receio de tirar a fissura pelo meio da incontinência anal, seis meses de sofrência. E o pior, sem poder praticar o sexo passivo. Vou tirar a fissura, baixar a pressão do músculo anal, sem caso de incontinência anal. E o paciente volta à premissa, evacuar bem e depois pra ter uma vida sexual ativa e saudável, tá bom? Um abraço. Tchau.